Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre as comunicações sociais e o tema do programa de hoje é Falar com o coração Testemunhando a verdade no amor Ouçamos a partir de hoje as palavras do Santo Padre em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2023 a ser celebrado no próximo domingo dia 21 de maio O tema escolhido neste ano foi Falar com o coração Testemunhando a verdade no amor Ouçamos Depois de ter refletido nos anos anteriores sobre os verbos ir e ver e escutar como condição necessária para uma boa comunicação com esta mensagem para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais Gostaria de me deter sobre o Falar com o coração Foi o coração que nos moveu para ir, ver e escutar e é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora Após o nosso treino na escuta que requer saber esperar e paciência e o treino na renúncia a impor em detrimento dos outros o nosso ponto de vista podemos entrar na dinâmica do diálogo e da partilha que é, em concreto comunicar cordialmente E se escutarmos o outro com coração puro conseguiremos também falar testemunhando a verdade no amor Não devemos ter medo de proclamar a verdade por vezes incômoda mas de o fazer sem amor sem coração Com efeito o programa do cristão como escreveu Bento XVI é um coração que vê trata-se de um coração que revela com o seu palpitar o nosso verdadeiro ser e por essa razão deve ser ouvido Isso leva o ouvinte a sintonizar-se no mesmo comprimento de onda chegando ao ponto de sentir no próprio coração também o pulsar do outro Então pode ter lugar o milagre do encontro que nos faz olhar uns para os outros com compaixão acolhendo as fragilidades recíprocas com respeito em vez de julgar a partir dos boatos semeando discórdia e divisões Jesus chama-nos a atenção de que cada árvore se conhece pelo seu fruto De igual modo o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom e o mal do mau tesouro tira o que é mal pois a boca fala do que o coração está cheio Por conseguinte para se poder comunicar testemunhando a verdade no amor é preciso purificar o próprio coração Só ouvindo e falando com o coração puro é que podemos ver para além das aparências superando o rumor confuso que, mesmo no campo da informação não nos ajuda a fazer o discernimento na complexidade do mundo em que vivemos O apelo para se falar com o coração interpela radicalmente este nosso tempo tão propenso à indiferença e à indignação baseada por vezes até na desinformação que falsifica e instrumentaliza a verdade Vem de longe há palavras para falar toda a verdade do seu coração Tanto gestos de profeta e palavras de poeta ternura e compaixão Com o Pai na intimidade tanto amor a sua vontade que dedicação Nem de longe há palavras para falar toda a verdade do seu coração Nem de longe há palavras para falar toda a verdade do seu coração Nem de longe Nem de longe há palavras para falar da liberdade do seu coração Vem de longe Vem de longe há palavras para falar da liberdade do seu coração O reinado de justiça sem miséria nem cobiça inauguração O poder O poder e a riqueza que massacra uma pobreza Desaprovação Nem de longe Nem de longe há palavras para falar da liberdade do seu coração Nem de longe há palavras para falar da liberdade do seu coração Nem de longe Nem de longe Nem de longe há palavras para falar toda a bondade do seu coração Bate a porta e nos procura com carinho e com ternura traz a salvação Só a cruz sem eloquência Tem verdade e tem vivência Amor e perdão Nem de longe há palavras para falar toda a bondade do seu coração Nem de longe há palavras para falar toda a bondade do seu coração Nem de longe há palavras para falar toda a bondade do seu coração Rezemos Senhor purificai o nosso coração para que possamos comunicar e testemunhar a verdade no amor e que não caiamos na indiferença diante do outro mas sejamos promotores da cultura do encontro Nem de longe há palavras para falar toda a bondade do seu coração Nem de longe há palavras para falar toda a bondade do seu coração Nem de longe há palavras para falar toda a bondade do seu coração Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Você já rezou pelas famílias hoje? Cante e reze com Alencastro A célebre canção Oração pela família de Padre Zezinho Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha também Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas com MEP Você está ouvindo Paulinas Web Rádio 24 horas com você Você